Minha opinião é do Parque União, gostar de fazer hoje Essa é a novinha que dá uma bolada, gostar de fazer hoje Você tá em cima da pirata, vencer com a história do dia Ele é quando você é quando a pirata, só mudava Ele é quando você é quando a pirata, só mudava Ele 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 é quando a pirata, só mudava Transcrição e Legendas por Quintena Coelho